Hoje eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com um pedaço de madeira e dois tubinhos de patch. Um projeto super simples e realmente vende fácil porque tá super na moda. Tenho certeza que você já viu esse projeto por aí. Bora lá! Eu vou começar limpando essa face aqui da madeira que não tá muito regular. Depois eu vou tirar dois pedaços de 15 centímetros. Você vai gastar cerca de 20 reais pra fazer esse objeto e ele pode ser vendido por até 100 reais. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como aumentar essa margem de lucro e conseguir vender ele por até 180 reais. Agora eu vou usar um pedaço de compensado um pouco maior que minha peça. Nesse caso tá bem maior, mas pode ser só um pouco. Vai fazer um corte angulado aqui na minha peça. Eu vou levar pra serra circular. Mas você pode fazer esse corte também em um serrote japonês, até no arco de serra e depois ir dando uma ajeitada na face. Não tem mistério nenhum, tá bom? Só vou fazer na serra circular porque vai ser mais prático pra mim. Eu também acabo ensinando essa técnica aqui que eu acho que muita gente não conhece. Eu vou posicionar minha peça meio angulada um pouquinho pra fora aqui e pra dentro aqui. Eu vou cercar ela com dois pedaços de madeira. Eu vou usar aqui a lateral do compensado pra deslizar na guia da serra circular e fazer o corte na peça. Bom, fiz esse corte aqui. Agora eu vou tirar a peça. Eu também já afrouxei aqui a régua da lateral. E agora eu preciso fazer o outro corte, ó. Vou posicionar dessa forma. Agora a gente vai fazer algumas furações. Eu vou usar uma broca chata de 25 para fazer um furo aqui no topo das minhas peças. E eu vou usar uma broca de 50 milímetros pra fazer um furo na frente. Eu também vou usar uma broca de 35, que não é tão necessário, né? Mas eu vou usar pra fazer um acabamentozinho aqui em cima também. Logicamente você consegue fazer isso aqui usando uma furadeira comum ou uma parafusadeira. Eu vou usar a furadeira vertical porque vai me facilitar um pouco. E eu vou começar com um rebaixo de 5 milímetros usando a broca de 35. Agora a broca chata de 25 milímetros. Essa broca aqui tá fora de eixo, eu vou ter que trocar ela. Bom, eu tenho essa aqui que é uma broca Foster. Eu vou conseguir até certa profundidade. Então eu vou fazer essa troca aqui. A broca reagiu assim meio tremendo porque ela tava sem centro, né? O centro da broca chata é muito maior. Aí ela teve que criar um centro aqui meio que na marra. Mas deu certo. Agora o furo vai aqui na lateral e a broca vai ser a Foster número 50. E aí E aí E aí Agora eu vou fazer um lixamento na peça toda Bom, eu também vou usar minha lixadeira Mas você, assim como todas as outras etapas Que eu usei a serra circular Que eu usei a furadeira vertical Você pode usar máquinas e ferramentas mais simples Como por exemplo, aqui você poderia Abraçar um pedacinho de madeira e lixar Eu já fiz isso um milhão de vezes na minha vida Faço até hoje e é muito tranquilo Os cortes você poderia dar com serrote As furações você poderia fazer com uma furadeira Então não tem mistério aqui, beleza? Tá na hora de fazer o acabamento E eu vou fazer com óleo mineral Acabamento mais simples de todos O bom do óleo mineral é que não tem problema se ele escorrer Porque ele não fica marcado Fora que você também não precisa misturar com nada Ele já vem prontinho pra você aplicar Como eu falei, dá pra gastar 20 reais nesse objeto E vender por 90, 100 reais Mas com alguns ajustes você vende ele bem mais caro que isso Primeiro é trocar esses tubos de pet por tubos de vidro Eu já andei pesquisando e esses tubos ficam entre 1 e 5 reais Dependendo da quantidade que você comprar Ou seja, investindo menos de 10 reais a mais no objeto Você aumenta muito o valor percebido dele Segundo ponto é achar o público certo Antes que você diga que eu tô maluco E vender esses vasos por 180 reais Você já foi numa loja de decoração de gente rica? Mesmo os objetos mais simples são absurdamente caros E isso porque tem gente que paga Você só precisa achar o público certo Agora, como achar esse público? Essa é uma das coisas que eu ensino no meu treinamento Vivendo de uma arcenaria Lá você também vai aprender outros objetos com alta margem de lucro Vai aprender diversas estratégias de venda e muito mais Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhada É isso aí, eu vou ficando por aqui Até a próxima, fui!